Igor, conta pra gente um pouquinho de como a Huawei está vendo a evolução das redes de fibra. Eles falaram muito sobre já ser uma rede legada e vocês já estão também lançando uma nova geração da tecnologia. Como que vocês enxergam esse futuro e como vai se dar um novo ciclo de tecnologia? Ah, legal. Bom, foi um prazer estar aqui nesse evento. O que eu comentei ali no painel foi exatamente o passado. A gente nasceu com uma rede de telefonia, foi pra web, passou por vídeo e hoje a gente tem uma rede conectada, a gente tem conectividade. A grande onda que vem por aí é a digitalização dessa rede, ou seja, oferecer novos serviços, a experiência do usuário e obviamente o crescimento de banda é algo impactante, é um impacto direto que a gente tem nas redes. Então eu preciso ter uma rede robusta que hoje eu tenho o G-POM, que é a tecnologia vigente, mas o passo seguinte seria o XGS-POM e obviamente invadindo com novos serviços e digitalizações na casa do usuário. Falando um pouquinho sobre novos serviços, foi unanimidade no debate que a infraestrutura de banda larga não está saturada. Como que a Huawei entende isso e se não está saturada, como que vocês pretendem trabalhar as novas tecnologias e os serviços de vocês diante dessa afirmação de todos eles? É um pouco, como ele comentou, às vezes são dois Brasis, a gente tem áreas onde eu tenho sim uma capacidade às vezes sim estourada e outras áreas não. Então obviamente existe uma questão de capacidade de expansão, mas o ponto chave é a digitalização, é o que vem por cima dessa rede que você tem hoje. Não apenas a banda, o tráfego, a capacidade de fazer bons downloads, rápidos downloads, mas a capacidade de ter novos serviços em cima dessa rede. Então do ponto de vista de evolução de tecnologia para dar mais capacidade, sair do G-POM e indo para o 10 G-POM. Falando de tecnologia para dar mais experiência é você ter um Wi-Fi de boa qualidade, você ter os escombros da sua casa conectados com alta disponibilidade, você ter outros dispositivos conectados a esse mesmo ambiente onde a operadora que detém esse usuário pode oferecer segurança, conectividade, dispositivos que na casa ele pode ter também conectado e fazer uma automação completa, não apenas no conectividade que é hoje o que eles estão acostumados ou o que a gente está acostumado a comprar. Então é essa grande modificação que a gente vai ter. Perfeito. E aí você comentou também sobre a questão das boas práticas. E aí entra muito nisso de adotar as boas práticas para justamente conseguir explorar essas novas tecnologias que estão por vir. Como vocês estão trabalhando a questão das boas práticas junto ao mercado? A Raul é muito forte, obviamente, no mundo, então a gente tem participado de organizações que é o ETSI, que é um órgão europeu que faz normas na parte de engenharia e ele organizou um grupo de trabalho onde envolve várias operadoras, vários entes dessa cadeia, desse ecossistema para contribuir nas melhores práticas. Não só em tecnologia, mas em regulamentações, em como melhor construir a rede, como fomentar os governos, criar políticas públicas que possam atender. A gente participa desse grupo e pode então colher as informações ali, não apenas nas redes onde a gente já atua. Aqui no Brasil, especificamente, a gente lançou recentemente, em março desse ano, um relatório completo, um raio-x da nossa base que a gente tem de redes fixas no Brasil, a gente chamou de F5G. É um paralelo ao 5G da móvel, mas que ele tem total similaridade com a fixa. E nesse relatório a gente colocou ali todas as práticas e vários requisitos, vários pontos onde a gente pode compartilhar de outros países essas melhores práticas. E essa documentação já foi entregue, compartilhada com a Anatel, com o governo. E a nossa ideia é fomentar ainda mais novos participantes para que a gente gere esse ecossistema e tenha metas claras e que a nossa banda larga seja cada vez melhor. E para finalizar, Igor, você falou em ecossistema, né? Foi um assunto também que eles trataram bastante, que foi a questão da cooperação entre os players. Como que você enxerga a Huawei, como que a Huawei pode cooperar com os outros players e de que maneira as novas tecnologias, uma delas você até comentou aí, podem ajudar a otimizar os investimentos a partir do fato de que elas podem ser compartilhadas entre as empresas? Eu acho que a ideia de a gente ter uma rede única, específica, para cada operadora, para cada player, é algo que é insustentável. Então, dentro desse ambiente, a Huawei buscou tecnologias que permitissem, dentro de uma mesma infraestrutura, que ele pudesse, dependendo do tenant ou daquele gestor daquela rede, acessar aquela rede de forma lógica. Então, ainda que eu tenha uma rede física única, a lógica é dedicada, ela é específica e atende as necessidades de cada tenant. Isso permeia toda a cadeia dos equipamentos, desde a ponta do usuário, passando pela rede de acesso, pelas redes metropolitanas, as redes de transmissão, o core da rede, a gerência da rede. Tudo isso pode ser feito de uma forma unificada e de forma que, ainda que a rede seja fisicamente única, ela pode ser enxergada pelo tenant de uma forma individualizada. E ele pode, então, usar dessa infraestrutura para otimizar os serviços dele, lançar um serviço diferenciado, obviamente, aproveitando essa mesma infraestrutura que é compartilhada entre os players.